Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal, continuando a nossa saga de The Last of Us Esse jogo maravilhoso, não canso de falar isso toda vez Vamos lá, vamos continuar aqui, agora a gente tem que descobrir pra onde tem que ir Eu não sei se essa porta aqui abre, aparentemente não Eu estou suspeitando que tem que subir em cima do caminhão aqui Acho que eu tenho que puxar aquele carrinho aqui pra cá de novo Quer ver? Vai com certeza Vamos lá então Aí ó, olha que maravilha Que maravilha Isso aqui são painéis solares, pelo jeito Vamos Ellie, vambora fia Ó o bicho, quer ver? Conseguimos entrar, vem me dar a mão Muito bem Valeu Vamos procurar por aí Eita menina doida Já sai que nem doida Vamos lá, vamos lá Vamos agilizar as bagaça aqui Olha aí Estamos achando alguma coisa aqui Sim, tem uma mesa aqui, rapá Tem uma mesa aqui, rapá Deixa eu dar uma olhadinha primeiro aqui Se não acho mais nada Pelo menos nas proximidades aqui Vamos pra gravetinha, gravetinha Pegar tudo aí, pegar tudo aí Não deixa nada pra depois Olha aí os comprimidos Aí sim Pouquinho em pouquinho A gente chega lá no 100 Brinca comigo não, fio Brinca comigo não Que a casa cai Ai, vamos ver aqui Vamos resolver isso Vamos resolver isso Aqui, o que eu tenho que resolver aqui, cara Velocidade Cara, eu vou dar uma melhorada nesse arco aqui Apesar de eu não usar Velocidade de saque, alcance Não, mas acho que melhor Velocidade de recarregar, alcance, força E aí Que vale a pena, né Frequência de tiro Alcance A 12 eu uso bastante também Acho que eu vou dar uma Vou fazer um upgrade nela aqui Show Pelo menos a arma vai ficando Mais poderosa, cara Tem uma coisa aqui, ó Passei direto, nem vi Ah, tá cheio Como assim? Quantos tiros eu tenho? Só cinco tiros Que tarde, cara Isso aqui é fogo, né Ih, rapaz Vou ver aqui Aqui dá pra dar um Percussão Fazer faca Faca é sempre bom Porque clicker Clicker é embaçado Clicker é zoado Uhul Vagalumes Cura da variedade aqui Alguém? Silêncio Até descobrimos o que está acontecendo Caraca Esses lugares assim Quando você abre com a faca, né É tipo uma porta Que dá bastante coisa Ferramenta adquirida Nível 4 Olha aí Olha aí, rapaz O que é isso aí? O gibi Molotov melhorado Aí sim Show Já valeu a pena Ó, tá cheio de coisa aqui Pega tudo aí Pega tudo aí Com a munição Que não vai pegar Porque eu já tenho bastante Olha aí, cara Quanto Birinites ali Como que eu tô? Birinites aqui Oitenta e cinco Aí, ó Logo, logo Vou chegar no máximo De energia, hein E vai Ó, daria até pra Mas isso aqui Eu não sei se vale a pena Máximo de energia Energia é sempre bom Mais 15 Que eu achar aí Já vai me resolver aqui Já valeu a pena Ter vindo pra cá Vamos pela outra porta Então Muito bonito, cara Muito bonito Tem uma carta aqui Eita ferro Em todos Não se afaste Dá uma olhadinha aqui Mas essa menina É É terrível, cara É típico do adolescente Que não obedece Adolescente Adolescente é dose Desculpa você Que tá assistindo Esse vídeo De adolescente Mas você É dose Fala a verdade Fala que você age Igualzinho a ela Não obedece Os pais Vive reclamando Sai Sai da frente Aí, ó Vamos Ela é teimosa Não tem corpos Isso é bom Não é? Descobrimos Aonde eles foram Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô esperto Aqui, cara Tô muito esperto Não Aperto o botão errado Não, filho Toda vez que eu Fico muito tempo Sem jogar esse jogo Depois eu fico Todo enrolado Pra lembrar O, né O Que que tem que fazer E tal Tijolo Tem tijolo Olha mais 10 ali Ó, vou chegar no 100 Rapidinho, hein Vou chegar no 100 Rapidinho Tem certeza que eu vou levar um susto Aqui em alguma dessas portas Tenho certeza Uh, pecinhas 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 É muito bom ter pecinhas Calma aí Como diria meu amigo JB Calma Calma Grande abraço, JB Gente finíssima Vamos lá Olha aí Rapaz Olha, consegui Consegui E agora Não tem mais conserto Já era Sei que muita gente Vai falar Não, eu prefiro ter Bastante vida, né Aí o restante A gente vai melhorando Agora com mais tranquilidade Entendeu O clima do jogo É muito show, né Não se se envolve Esse jogo É Agora Eu entendo agora Por que que o Might Dizia que Eu tinha que jogar Esse jogo E tudo mais, né Realmente Esse jogo É diferente Ele Ele é Especial Você se envolve, né A verdade é essa Que você não tá jogando Você tá Sei lá Você tá envolvido Com o que tá acontecendo Você tá envolvido Com os personagens É É É muito Muito interessante Eu espero que o 2 Só seja melhor Ou pelo menos igual Na pior das hipóteses Que ele seja Muito parecido com esse Em termos de De Do Né Do clima Do jogo E do envolvimento Com os personagens, né Porque Espero que ele Não estrague uma coisa Tão bonita Que eles fizeram Deixa eu dar uma chacoalhadinha Aqui Que a lanterna tá Tá dando uma falhada Bem Ok E você Acho que tem que ir lá Pro outro lado mesmo Tijolo Tijolo Merda Então provavelmente São instaladores Certo? Não Os instaladores Nos escondem Caraca Será que vai ter Um novo tipo De zumbi Aqui De De bicho Do bicho Caiu cheio Dos fundos Eita Nois Nossa É o macaco É doido Ai caraca É uma coisa que Aparentemente Eu não Não vi Foi isso Animais Que se transformaram Só atingiu os humanos Que se transformaram Estão embalando Se for diferente A grande pergunta É o que fazem Disculpa vocês Eu tenho que ir pro lado Contaminado Precisa ser eliminado Sabe o que eu acho? Que se engane E eu fiz um sábio Que se vai lá De vocês É o que era De ser livre Só com vocês Ai Calma Ah Que arraba Ele me morreu Adeus Cheita Isso macaco Ele não disse Pra onde eles foram Eu sei Vamos continuar Embaçado Opa Olha aí Um pingente Aqui Quem é o pingente? Gente Sede Groups On the table Tá excelente É Um dia a gente vai achar Esse Star de Vagalume Ai Que louca Se está procurando Os vagalumes Foram todos embora É Não brinca Estou morto Ou estarei em breve Tive um tempo Para refletir Houve anos Em que eu senti Que consegui Foi tudo Uma grande Perda de tempo Não vou fazer Mais isso Vamos Procurando Procurando os outros Eles voltaram Para o hospital St. Mary's Em Salt Lake City Você vai encontrá-los lá Ainda tentando salvar o mundo Boa sorte com isso Você sabe onde fica isso? Conheço a cidade É longe? Não é perto Ainda mais a cavalo Que? Vagalumes? Se abaixar Caraca Véi Nossa Quem são esses caras? Não importa Sabemos onde ir Vamos dar o fora daqui É Eu deixo trocar de arma aqui Porque Eu acho que esse arco Bem Vou deixar o arco Pode ser que Até eu consiga Consegui usar isso aqui Eu esqueci como é que faz Para Ah é aqui Era isso aqui Que eu ia falar Para poder enxergar La boca La boca La boca Vou pegar o Coisa do cara aqui Ele está melhor Que o meu Era bom Você desse para guardar Passar longe Aqui no escuro Eita Toma Toma Fio Como que recarrega Mesmo Ele tem uma escopeta Eu também tenho Ah não Não tem não Opa 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 Deixa comigo Chegou 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 comigo Que nós Não escapota Mas não é Toma Ai Oh cara Oh cara Olha no corpo Deles Ali Né Será que Dropou Alguma coisa Dropou Nada Sacanejo Olha Deixa eu deixar Para trás Aqui Aí sim Caraca Peraí Que eu preciso Tomar um Remédio Aqui Não Peraí Caramba Como que é O bagulho Mesmo Aqui Não Fio Pega de volta Aí Ele vai Explodir A bagaça Corre Corre Para as suas Vidas Lascou Caramba Eu esqueci Como que eu uso O band-aid Aqui Não dá para pegar De volta A latinha Pega aí Aí O que você está Na mão aí Põe a escorpeta Aí É galera Vocês sabem Que eu sou Bem enrolado Então Deixa assim Vou deixar Essa E essa Caraca Vou ter que descer Aqui Eu não lembro Como que desce Aqui Eu cheguei No mesmo lugar Onde a gente estava Nenhuma janela Nada Caraca Tem nada Aqui Para sair Tem escada Aqui O animar Aqui Vou usar umas frechas Ai Não deu certo Não Deu muito certo Não Peraí 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 Agora que eu entendi Mais ou menos Como é que funciona O negócio Aqui Da flecha Tem que ser Apesar de você Deixar Não dá pra descer Aqui Não Não dá Você tem que apertar Duas vezes Depois que está Esticado Como se fosse Dar um tiro Alguma coisa Assim Pra soltar Só que Eu não estou Deu muito certo Aqui Caminhar Caraca É velho Que chulapada Deixa eu trocar Aqui Colocar Uma pistolinha Aqui Vou ficar Gastando tiro No revorvinho Aqui Porque a outra Ali Vai 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 João Vai João João Show Ah não Meu Deus do céu Merda Nossa! Não! O que você quer que eu faça? Anda. O quê? Anda! Você vai para a frente! Eu preciso que você puxe. Tá. Tá bom, tá pronto? Um, dois, três! Vai até a porra do cavalo. Não tô vendo ninguém. Vamos lá. Joel? Como estamos? Tudo bem. Você pode cuidar da janela? Ok. Nossa! Vamos! Mexa-se! Estou te vendo. Perto. Vamos. Tá. Você fica aqui. Eu vou ser Cris imbecil. Ali. Aqueles que você matou eram meus amigos, desgraçado. Apareça! Temos que tirar você daqui. Tô bem. Você não tá bem, Joel. Agora vamos. Vamos. Rápido! Não tem ninguém aqui. Rápido! Você tá indo bem. Continue assim. Tinha! Ah! Nossa! Vem! Você põe em mim. Não! Bom, você consegue andar? Sim. Então ande, droga! Vamos! Lá está a saída. Só mais um pouquinho, vamos! Ei! Tim! Joel! Atrás de você! O quê? Ele! A garota de uma arma! Atueste-se! Cuidado! Ah! Ah, merda! Ah, merda! Sua merda! Joel! Vamos! Levante! Me abrace! Isso, vamos! Eu juro que quando eu tirar você dessa, você vai cantar pra mim! Vem! Espere aqui! Eu vou abrir a porta! O que é isso? Vamos! Vamos! Troca! É! Ah, merda! Vamos! Vai! Pegar o cavalo! Vamos! Consegue subir? Vamos! Vai! Acho que estamos seguros Joel? Joel! Merda! Joel, aqui! Acorda, acorda! Precisa me dizer o que fazer Vamos! Precisa acordar! Joel! Precisa acordar! Precisa acordar! Precisa acordar! Precisa acordar! Precisa acordar! Precisa acordar! Isso não vai durar muito Você só vai assustar ele Onde você foi? É... 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 Assim como eu tô... Assim como eu tô... Gostando de... De jogar esse jogo... Desculpa... É... Realmente...